Obrigada Jesus pela Tua Palavra Poderosa Oséias capítulo 4, versículo de número 6 Diz o Senhor O meu povo foi destruído por falta de conhecimento Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento Eu também os rejeito como meus sacerdotes Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus Eu também ignorarei seus filhos Olha Deus aqui deixando uma mensagem poderosa Deus está aqui falando que o seu povo Perece, ou se perde, ou é destruído Por falta de uma coisa Falta de conhecimento Que bom que você está aqui comigo Que bom que você está buscando conhecimento de Deus Mas com essa palavra eu quero fortalecer a tua fé E te mostrar o caminho da vitória Te mostrar Que com essa palavra na tua caminhada Você não é atropelado nem se atropela E nem atropela ninguém também Aleluia Que com essa palavra na tua caminhada Você vai ficar mais paciente Recebe paciência de Deus nessa manhã Amém? Diga assim amém Jesus Tem muita gente precisando de paciência Eu também Jesus Me dá paciência Jesus Essa palavra ela nos dá paciência Oh glória É Dá um sorriso aí pra Jesus Diga Jesus me ajuda a ser mais paciente A tolerar mais quem está ao meu redor Ser mais tolerante comigo mesmo também Amém Olha o povo dizendo amém Amém Jesus Essa palavra ela tem um poder inexplicável E o Espírito Santo de Deus Ao longo da nossa caminhada Ele vai nos fazendo lembrar Do que nós aprendemos E aí a gente escolhe Ou a gente faz do nosso jeito Que a gente faz isso algumas vezes Quantas vezes o Espírito Santo Nos chegou pra você e disse Cale sua boca E você disse Calo nada Eu vou lá e vou falar Vai dizendo amém aí Amém, amém, amém Quantas vezes também o Espírito Santo Num momento Ele chegou pra você e disse assim Vai lá e fala E você se trancou Você disse eu não vou falar Por medo, por timidez Por vergonha Por... Não sei Por tantos outros motivos Algum trauma que você tem Você não foi Não falou Se segurou Essa palavra A palavra de Deus Ela nos dá entendimento Pra nós lidarmos com todos esses Entraves da nossa vida E eu preciso conhecê-la Conhecer cada dia mais Do Deus A quem eu sirvo Pra que eu possa Ter uma vida Uma caminhada Vitoriosa Pra que eu possa Vencer os meus medos Ei Deus quer te ensinar A vencer os teus medos Você tá me ouvindo aqui Nessa manhã Você tem muitos medos E a palavra de Deus Ela diz que Deus não te deu Espírito de medo Deus não te deu Espírito de medo Mas te deu Espírito de ousadia De coragem Aleluia E aí quando você se depara Com a situação Na sua vida Que lhe traz medo E você se agarra Nessa palavra Meu irmão Saia da frente Que você vai derrubar Todo mundo Igual um touro brabo Derrubar tudo Só expressão Viu Você não precisa derrubar Ninguém não Expressão Você sai do touro brabo Cheio de coragem De vigor De força E aí Deus está dizendo isso Com a sua palavra O meu povo Que não me conhece Vai perecer O meu povo Que não mergulha Nas profundezas Da minha Palavra Da minha presença Vai se perder Vai ouvir Algumas palavras E vai ficar pensando Que fui eu que falei Não fui eu que falei Vai perecer Vai ser destruído O meu povo Que não me conhece O meu povo O Senhor está dizendo Essa manhã O meu povo Que passa três horas Por dia No celular Mas que não passa Dez minutos Meditando na minha Palavra Não me conhece Vai perecer Vai se perder Aí fica dizendo Por aí Eu estou fraco Eu estou fraco Eu estou fraco Eu estou fraco Se enrolando Caindo Tropeçando O tempo todo Aí diz Eu sou crente Por que eu só vivo fraco Falta conhecimento Falta E eu quero explicar Que conhecimento É esse Clarícia Deus disse isso Quando Para quem Que história é essa Me conte esse negócio Eu vou contar Para você Nesse versículo Aqui Oséias 4 e 6 Essa falta De conhecimento Que o Senhor fala Está ligada Ao desprezo Do povo de Israel As coisas de Deus O povo de Deus Estava desprezando O Senhor Aí você diz Nossa Que povo mau Ah Quantas vezes Você também Despreza o Senhor E eu Eu também Eu me incluo Nesse bolo Sabe quando Eu desprezo a Deus Quando o Espírito Santo Me chama para orar E eu não oro Desprezo a Deus Clarice É forte É exatamente isso É forte mesmo É para ser forte Eu desprezo a Deus Sabe quando Eu desprezo a Deus Quando eu sei Do meu compromisso Em evangelizar Em me envolver Mais na casa de Deus Na obra do Senhor E eu uso Das minhas justificativas Que não conversem Nem a mim mesma Quanto mais a Deus É eu fico dizendo Eu não tenho tempo Quantas minhas meninas crescer Eu tiver mais tempo Esse ano não dá Que esse ano Eu estou focada Nos negócios aí Não posso Despreza a Deus O Espírito Santo Faz assim Escuta aqui O que eu vou dizer Para você agora Quantas vezes O Espírito Santo De Deus Faz assim Desliga esse celular E vai ler a Bíblia Desliga esse celular E vai ler um livro Um livro Que te Traga mais conhecimento Das coisas do céu Sai dessa porta Dessa conversa Infrutífera Com essa vizinha E vai mergulhar Quantas vezes Quantas vezes O Espírito Santo Não faz isso com você Durante o seu dia Não é assim E quando você Não ouve Não atende Você simplesmente Está desprezando Rejeitando O conhecimento De Deus Assim como O povo de Israel Aí o que aconteceu Com o povo de Israel Clarissa O povo de Israel Deixou de buscar Deus Começou agora A praticar a idolatria Começou agora A adorar outros Deuses Deuses pagãos Olha Até os sacerdotes Nesse contexto aqui Os homens Os pastores Os representantes De Deus Na terra Começaram agora A desprezar Também a Deus Se corromper Eu rejeito a Deus Quando eu não busco O conhecimento Do Senhor Até os sacerdotes Clarissa Até os sacerdotes Os pastores da época Aí Deus Deus dá um brado Deus dá um brado Deus diz assim Vocês Desprezaram O meu conhecimento E vocês Pereceram Vocês estão Sendo destruídos Nesse texto Aqui Uma curiosidade A palavra Conhecimento Que Deus fala Traduz um termo Hebraico Que sabe O que significa É o mesmo Que um relacionamento Íntimo Entre marido e mulher É como se Deus Estivesse dizendo Assim Olha Vocês rejeitaram Esse relacionamento Íntimo Como de marido E mulher Comigo Deus está dizendo Assim Olha Esse conhecimento Não é só você dizer Eu sou de Deus Estampar numa camisa Né Como Eu gosto muito De camisa Botar as coisas Assim Escrever as coisas Eu mando pra gráfica Posto assim Posto não Jesus É muita rede social Como é Bota aqui Na camisa Imprime Na camisa E a gente usa Né Mas não basta Só usar uma camisa Não basta Só Colar um adesivo No seu carro Um adesivo Na porta Da sua casa Dizendo Eu sou de Deus Minha família É benção do Senhor Não é desse conhecimento Que Deus está falando Não é aquele conhecimento Também que você Ouvinte da Rádio Novas de Paz Você que está agora Me escutando Me assistindo Nas redes sociais Você fala Eu conheço Deus Minha mãe era crente Minha vovó era crente Minha bisavó era crente Naquela época A igreja era assim 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 Eu sei dos hinos Aqueles hinos de fogo Eu conheço tudo Não é esse conhecimento Que Deus está falando Aqui Deus ele está falando De um conhecimento Íntimo E profundo Um relacionamento Pessoal Com o Senhor O povo tinha Desprezado A revelação De Deus Através da sua Palavra A palavra está disponível Meu irmão Existem países Como a Coreia do Norte Onde Se você for pego Com a Bíblia Você pode ser Fuzilado Proibido Você tem a Bíblia Aqui aberta Para você Qualquer esquina Você compra um exemplar Da Bíblia Você compra um livro Talvez você diga Clarissa Eu tenho tanta dificuldade Eu não consigo entender Bem a Bíblia Mas tem tantas Facilidades Para você Tem aqui a Rádio Nova de Paz Para a gente explicar A palavra para você De uma maneira simples Porque o Evangelho É simples Embora tenha muitos Que queiram complicar O Evangelho E fica puxando para lá Puxando para cá Eu sou assim Eu creio assim Aqui é assim Desse jeito é assim E vai por lá E fala a palavra difícil O Evangelho Ele é simples Jesus Ele ia andando Aqui na terra Andando, andando, andando Na terra E o povo ia atrás dele Porque entendia a mensagem Se sentia compreendido Por ele Ele compreendia as pessoas E as pessoas Compreendiam ele Aleluia Aleluia Esse Evangelho Ele é assim A gente não precisa De arrudeio Para falar dele A gente precisa De arrudeio Para falar Coisa Coisa Complicada Quando a gente Está com medo De falar um negócio A gente se arrudeia Mas o Evangelho Não O Evangelho A gente fala Na sua essência Sem rolação E aí a gente Através desse Evangelho Vai conhecendo O nosso Deus Louvado Engrandecido Exaltado Seja o nome Do Senhor Jesus O meu povo Perece Por falta De conhecimento Veja só Estava ali um povo Que tinha perdido Esse relacionamento Pessoal Com Deus Amado Amada Essa falta De conhecimento Nos leva A ignorância O coração Vai ficando Endurecido E aí você Começa a acreditar No que não é Para acreditar E não acredita No que você Deve acreditar Eu não entendi Foi nada Clarissa Pois bem Quando a gente Não conhece A Deus A gente não vai Conhecê-lo 100% Aqui na terra Mas a gente Precisa Conhecê-lo Cada dia mais Você precisa Conhecer Senão Você vai ser Destruído Escuta Deus está falando Com você Nessa manhã E diz Meu filho Me conheça melhor Minha filha Me conheça melhor Senão você vai ser Destruído Você vai se perder Na jornada da vida Eu conheço Pessoas Muitas E em especial Uma E essa pessoa Ela Recebeu uma Profetada O que é profetada Clarissa? É aquele negócio Que A pessoa senta E vai lá E diz E diz que foi Deus Pronto Diz que foi Deus Deus manda eu te dizer Que aquele ali É o teu Que aquela É a tua Que a chave Ele vai te dar E vai ser Dessa marca Desse ano Com a quilometragem E tal Eita Meu Jesus Tenha misericórdia Aí a pessoa Vai se agarra Sabe o que é isso? É uma pessoa Que está sendo Destruída Por falta De conhecimento De Deus Não examina As profecias Não busca Deus Na sua essência Busca só O que Deus Pode dar Quando precisa De Deus Não corre Para a revelação Da palavra Corre atrás Do profeta Vai subir No monte E atrás De profeta É pecado É claríssimo Subir ao monte Claro que não Você ora no monte Você ora na terra Você ora dentro do mar Você ora no barquinho Lá no Você ora onde você quiser orar Você ora debaixo d'água Ora em qualquer lugar Meu irmão Deus está em todos os lugares Mas é porque tem um negócio Subindo um monte Aí fica lá Eita Tá 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 Só escuta O que quer escutar Só abraça O que quer abraçar O resto da palavra Rejeita O que é isso? É falta de conhecimento De Deus Aí vai se perder Ah Deus não cumpriu Com o que ele falou comigo Esperei tanto Por que Deus deixou eu passar por isso? Foi você quem quis Foi você que perdeu muito tempo No celular Em vez de estar buscando Saber quem é Deus Foi você que perdeu muito tempo Dormindo Em vez de buscar Novos Entendimentos Sobre o Senhor Foi você que preferiu Se apegar A imagem do Deus Que lhe apresentaram E não ao Deus E não ao Deus Verdadeiro Deus está falando Nessa manhã E ele está dizendo Você precisa Me conhecer mais Você precisa Mergulhar No meu conhecimento Senão teu coração Vai permanecer Endurecido Rejeitando Esse conhecimento Você vai caminhar Em sofrimento Aqui na terra Quanto mais nós Nos afastamos De Deus Mais nós estamos Sujeitos A destruição Veja Efésios 4 e 18 Fala sobre essa situação aqui Eles estão obscurecidos No entendimento Ou seja Está tudo escuro Não enxerga nada Por que? Porque falta conhecimento Falta entendimento Separados da vida de Deus Por causa da ignorância Em que estão Olha Muitas vezes Nós preferimos Viver na ignorância Na ignorância A gente não quer O conhecimento Do Senhor Porque a gente sai Da nossa zona De conforto Sabe por que? Quanto mais você Conhece a Deus Mais você tem que sair Da sua zona De conforto O que é minha zona De conforto Clarissa É um lugarzinho Quentinho Fofinho Ai Que você não se arrisca Para nada É o lugar Que a gente quer estar É bom demais Estar na zona De conforto Para mim Quando eu falo Em zona de conforto Só vem a minha cama Zona de conforto É o lugar Que ninguém mexe comigo Porque meu celular Está ali do lado E está desligado Está em modo avião Eu fecho a porta Do meu quarto Eu me enrolo Num cobertor Bem grosso Que eu tenho Que eu amo De paixão E ali eu durmo Ninguém mexe comigo E nada acontece Existe a nossa Zona de conforto Espiritual É aquele lugar ali Eu não mexo com ninguém Mas ninguém mexe comigo também As almas estão sendo perdidas Tua família vai sendo destruída Lá fora Tua vida espiritual Vai se acabando E você está lá E você está lá Enroladinho No seu cobertor Quentinho E o seu celular Em modo avião Para ninguém lhe perturbar O coração endurecendo O mundo desmoronando O mundo desmoronando ao teu redor O amor se esfriando Enquanto isso O inimigo trabalhando A todo vapor Lá fora E você na sua zona De conforto Porque quanto mais A gente conhece a Deus Mais a gente tem que sair Da nossa zona de conforto Entenda Por isso Muitas vezes A gente prefere Ficar Na ignorância Porque Cariça Toda vez que eu vou Eu recebo uma palavra Como essa Eu sou sacudido A fazer mais Para Jesus Só que eu não faço Eu prefiro ficar aqui Você começa a apresentar Justificativas Você começa agora A criar desculpas Todos os dias Novas desculpas Coração duro Você dá preferência A ignorância Efésios 4 e 18 Se cumprir na sua vida Conhecimento obscurecido Em Mateus 22 e 29 Jesus Ele Diante de alguns Questionamentos Dos fariseus Dos saldoceus Os religiosos Da época Estavam discutindo Com Jesus Sabe o que Jesus disse? Vocês estão enganados Sabe por quê? Porque vocês Não conhecem As escrituras Vocês ficam aí Com o coração duro Orgulhosos Só querem se assentar Nas primeiras fileiras Da igreja Eita Deus Não dão esmolas Não acolhem as viúvas Não buscam Frutificar na vida Meu Deus do céu Quantos são assim Religiosos Tem gente Que vai pra igreja Quase todo dia Quase todo dia É aquela pessoa Que tem o joelho Ralado Mas não conseguiram Ainda despertar Pra uma mudança De vida Pra frutificar Abraçaram A religiosidade Vivem uma vida Espiritual Desequilibrada Não buscam Conhecer Deus Através das sagradas Escrituras Foi isso que Jesus Disse Aos religiosos Daquela época Vocês ficam aí Assentados Nas primeiras Fileiras Da igreja Mas vocês Fedem por dentro Vocês são igual Um sepulcro Caiado Vocês Vocês Por fora Tão bonitinho Mas por dentro Tão podres Vocês São igual Um copo Que foi só Lavado por fora Mas por dentro Tão cheio De impurezas Vocês precisam Mergulhar Nessas escrituras Pra conhecer O poder de Deus Pra não Viverem Enganados Quantos pais De família Dizem que são Crentes Mas não dão Exemplo Dentro de casa São a vergonha Dos seus filhos Vivem desprezando As suas esposas Vivem Uma vida Incorreta Fora do que Deus planejou Dentro da casa E aí Amado É a própria Palavra De Deus Quem está Falando aqui Vocês se enganam Porque vocês Não conhecem Veja a importância De você conhecer Aqui A escritura Divina Poderosa Aleluia Conhecer a Deus A partir do momento Em que você decide Senhor Eu vou te conhecer Melhor Eu vou te conhecer Melhor Eu vou Me dedicar Mais ao estudo Da palavra Eu vou me dedicar Vou dedicar Mais do meu dia Pra ti Aí tudo Começa a mudar Aí você vai viver Essa vida Vitoriosa Segura aí Essa palavra Que nós já vamos Orar Deus está dizendo O meu povo Está sendo destruído O meu povo Perece Por falta De conhecimento Cabe a nós Amado De fato Se nós Quisermos Cabe a nós Como verdadeiros Adoradores Buscá-lo Em espírito E em verdade Cabe a nós Pedirmos ao Senhor Sabedoria diária Você já pediu A Deus Sabedoria hoje? Peça É simples Deus Ele diz assim Olha Se algum de vós Tem falta de sabedoria Pode pedir Pode pedir Deus Ele dá E ele dá De boa vontade Livremente Por quê? Porque ele tem Olha Infinita sabedoria Ou seja Se Deus Ele tem sabedoria Infinita O que é algo Infinita? É algo que não tem fim Que não acaba E se ele tem Ele como pai Ele dá É só você pedir Ele faz Toma Clarissa Toma Pedro Toma Poliana Toma sabedoria Irmã Lia Toma Ana Toma Denise Toma Lene Sabedoria Gabriela Bolsonaro Que chegou aqui Na live Toma sabedoria Pra você Meu amado É o nome Que ele está usando aqui Ana Paula Joel Dirce Recebe sabedoria Do Senhor Erasmo Não conhece A escritura Não conhece O poder de Deus Não vive Essa vida De intimidade Do conhecimento Perece Padece Vive atrapalhado Se agarra Com profetada Vive uma vida De religiosidade Todos nós Estamos suscetíveis A isso Mas aí o Senhor Diz Conheça E prosseguem Conhecer Cresça No amor De Cristo Quanto mais Você conhece Mais você O ama Mais você Passa a entender O que ele fez Por você Recorde O que diz A palavra De Deus Todos os dias Em vários momentos Do seu dia Medite Na palavra Do Senhor Deixe a rádio Nova de Paz Ligada Na sua casa Leve a sério O momento diário Que você deve ter Com Deus Quanto mais Você conhece A ele Mais você O ama Aleluia E busca a verdade Meu filho Busca a verdade Minha filha Diz o Senhor Que essa palavra Ela possa estar Fincada No seu coração A verdade Ela liberta A verdade Ela liberta Esse conhecimento Traz vida Talvez você Esteja atrapalhado Talvez você Esteja Cheirando a morte A palavra de Deus Nos dá um segredo Hoje É conhecer Mais do Senhor É conhecer Mais de Deus Que Deus te abençoe Querido Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe